Tudo bem com você? Galera do Gueto, o canal dos pagodeiros Se pagode do segredo tá na casa Se pagode do segredo tá na casa É pau, 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 pau É pau, 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 pau Se pagode do segredo tá na casa O que é quebrou? O que é, com etc. Puxa, br Favor, bá, bá, bá. Regravemos a banha. Obrigado pelo carinho, gostei. Legenda por Sônia Ruberti